Sou cansado e sem força, porém tenho que avançar até que Deus me chame ao seu lar. Eita, que às vezes dá um desespero na alma, não é? E ali tudo brilha, e o cordeiro é a luz. Parece que nada vai dar certo, né? Lebera a chuva. E as noites são claras, são claras sem paz. Sei que algum dia no vale só haverá paz. Tu não vai morrer, não. Só haverá paz no vale para mim, eu sei. Não haverá tristeza, planto neilutais ali. Fique de pé. Só haverá paz no vale para mim, eu sei. Às vezes dá vontade de correr, não é? Lá o urso é manso, manso é o lobo também. O cordeiro e o leão se dão bem. As crianças conduzem. Levas tuas. As férias com amor. E a terra se encherá ao fim desta paz. Nesta tarde. Nesta tarde. Levante-se. Sei que algum dia no vale só haverá paz. Só haverá paz no vale para mim. Tudo isso é passar. Eu sei. Terra. 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 Não haverá tristeza, planto neilutais ali. Só haverá paz no vale. Jesus diz assim, tua vida pertence a mim. Para mim, eu sei. Sei que algum dia no vale só haverá paz. Não haverá paz no vale para mim. Não haverá paz no vale para mim. Eu sei. Só haverá paz no vale para mim. Eu sei. Cante. Faça a obra. E deixe que do resto, papai, toma conta. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Esta guerra não é tua. Esta guerra é de papai. Só cante e faça a obra. E deixe que até dos teus inimigos ele toma conta. Que Deus te ajude e te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.